Se você é da área de TI e acha que é impossível trabalhar na sua área com o visto de estudante de part-time, você tá muito enganado. E hoje eu vou apresentar pra vocês um cara aqui de sucesso, que ele não só tem o emprego dele, mas que ele também ajuda os outros a fazerem sucesso na área de TI aqui. Vocês estão prontos? Vem comigo! E aqui está o Diego Oliveira! Muito bom, Diego! Muito bom ter você aqui pra colaborar com a gente no canal. Você tá cheio de informação boa hoje. Acho que sim, né? Acho que dá pra ajudar bastante o pessoal, principalmente de TI, quem tem a intenção de já estar na Austrália, tem a intenção de vir pra Austrália e trabalhar com TI, estando com o visto de estudante aí. É possível. É possível, que é o meu caso. Ótimo! Então, vou contar um pouquinho pra vocês. Eu estou passando as férias aqui no Sunshine Coast, no Lubar, e ele mora aqui. O que é legal, não só dele estar trabalhando na área de TI, é que ele também tem outra coisa que vai ensinar pra nós, é que ele mora aqui em Mululubar, e ele trabalha em Brisbane, né? Qual é o tempo daqui até Brisbane? De carro, em torno de 1 hora e 10. Nossa! É, é. É bastante. É puxado, é. Vale a pena? Ainda vale a pena. Se colocar no papel, ainda vale a pena. Hoje, pra te falar a verdade, eu tenho mais ido de trem, que a gente tem opção aqui também. Ah, que ótimo! É, que demora 1 hora e 30, 1 hora e 40, um pouquinho mais que carro, mas ainda vale a pena. Pela questão do custo-benefício, ainda vale a pena. É mais barato morar em Mululubar, você acha? É mais barato morar aqui. Tem a questão da praia, a gente tá aqui de frente pra praia. Ele é surfista, gente. Entendeu? É, é. Surfista em TI, a pessoa às vezes fala, tem alguma coisa a ver? É, a gente, quando veio pra cá, tinha essa intenção. Falei, não, eu tenho que aprender a falar inglês e aprender a surfar. Porque surfar na internet eu já sei, então tenho que surfar no mar. Até que surfar no mar mesmo, né? Beleza. Tá dando certo. Agora, Diego, conta pra gente do começo. Como que você começou? Você é formado? Como que você chegou aqui? Conta um pouquinho da sua história. Então, eu sou formado em Engenharia Elétrica no Brasil. Fiz um tecnólogo também lá em São Paulo. Sou paulista, paulistano. Depois de formado no Brasil, trabalhei um bom tempo na área de TI, na área de infraestrutura. Porque TI é um mundo, né? Sim. Você fala TI que nem fala marketing hoje, né? Exatamente. Tem milhões de áreas dentro. O que você faz em TI? Fui pra área de infraestrutura de TI. Eu trabalho, assim, a maioria da... acho que 90% da minha vida, eu trabalhei junto com uma empresa chamada Cisco System. Ah, eu conheço a Cisco, né? Meu marido da área de TI também. É, meu marido da área de TI. E daí, toda a minha, vamos dizer assim, a minha carreira foi formada em cima de produtos da Cisco System, inclusive de certificações, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco também aí, que me ajudou muito aqui na Austrália. Saindo de São Paulo, eu fiz minha carreira lá, fui pra África. África? Tá. Consegui um trabalho lá em 2011, fiquei seis anos lá. Qual o país da África? Em Angola. Ótimo. Em Angola, não me ajudou muito no inglês, né? Não, de jeito nenhum. Eu fui aqui com... Ajudou no português? Ajudou no português. Olha lá, né? Porque o português de lá também é diferente. Bem diferente, é. Mas foi legal, foi super experiência. Conheci minha esposa lá. Ah, então valeu muito a pena, né? E a gente decidiu vir pra Austrália, era um sonho comum nosso. Sim. E aqui estamos. E uma coisa legal, em Angola eu já fazia alguns trabalhos sociais, eu trabalhava lá na área de infraestrutura. E acabei trazendo esse mindset altruísta, meu, de poder ajudar o pessoal de TI, principalmente que é o que eu sou bom, aqui na Austrália. E que tá dando certo. Acho que é por isso que a gente tem bastante coisa em comum, né? Porque eu adoro ajudar as pessoas, você adora ajudar a tua galera da TI. Isso é muito importante, gente. Acho que a gente só sente que tem um propósito de vida quando a gente realmente tá doando e ensinando o que a gente já aprendeu com os outros. Você concorda? Exatamente, perfeito. Você fala muito de propósito nos seus vídeos, sabe? E eu me identifico demais com isso, né? Quem me segue vai olhar lá e eu falo muito de propósito. Aquela questão que parece que você vai juntando os pontos e a África, linkando com a Austrália e trazendo isso tudo pra nossa vida, você vai falando, poxa, encontrei o meu propósito, sabe? Sim. Eu falo muito uma frase do Mark Twain que é assim, tem duas etapas importantes na nossa vida. Uma é quando você nasce e a outra é quando você descobre por que você nasceu. Por que você nasceu, isso. The purpose of life. Exatamente. O propósito de vida. Porque assim, o Criador, né? Deus criou a gente, cada um com facilidades ou tendências e talentos pra fazer algo específico. Por isso que eu falo muito isso, porque a gente não consegue, muitos de nós não conseguimos descobrir isso novos antes de entrar pra faculdade. Às vezes faz uma faculdade errada. E aí eu acho legal essa segunda chance que as pessoas dão de estar vindo pra Austrália. Exatamente. E a Austrália tem essa oportunidade. Que ou você pode melhorar algo que você ama fazer, né? Ou você pode começar algo do zero daqui. Então, buscar, depois de adulto, se redescobrir, né? Eu redescobri meu desejo de ser comunicadora com 41 anos e eu pude fazer na Austrália, né? Então, muito legal isso, né? Não ter medo, realmente ir atrás. Mas, eu quero que você conte pra gente um pouquinho do seu segredo, certo? Porque, como assim? É com você, eu compartilho. É, é com você, eu compartilho. É, é só comigo. É porque eu sou fã, então eu compartilho. Então, vamos lá. Quais são os segredos que você tem que te fez esse sucesso? Porque você é um sucesso aqui, com visto de estudante, alcançar tantas coisas incríveis, trabalhando part-time, na tua área, morando na praia, uma das pras mais lindas da Austrália, surfando, tendo uma de estar, sua esposa agora é grávida. Você deve estar assim, meu Deus. Uma pessoa fechou com chave de ouro pra gente. Tu era pra falar da gravidez? Pode! Ah, pode falar. Eu vi ela aqui assim, ó. De novo, tocando na questão do propósito, é impressionante quando você segue o seu propósito, você descobre porque que você, vamos assim, porque que você nasceu, sabe? Como as coisas na sua vida começam a fluir. E uma outra coisa que você sempre fala isso, sempre fala de Deus, sempre fala de Jesus, acho que falando um pouco de Jesus, tem aquela questão do amor e a compaixão sempre parou com o próximo. Sim. E a gente vem aplicando isso desde quando a gente chegou aqui. E parece que Deus vem nos dando, abençoando e nos dando essas graças, essas bênçãos e esses retornos. Que é, a gente pode hoje, a gente mora de frente pra praia, eu posso acordar de manhã, eu surfo, saio, venho, tomo meu café da manhã, pego meu trem ou ônibus ou carro, vou pra Brisbane, o pessoal fala, você é maluco? Mas assim, no final do dia, quando você chega aqui de novo e vê essa beleza, olha o resultado do que você vem fazendo, fala, não, eu sou muito abençoado, sabe? Sim. E não é que você é milionário, é que tá, essa vida, todo mundo na Austrália mesmo, quem ainda não tá trabalhando na área, você pode ter, a praia é de graça, tem praia pra todos os lugares, né? Então assim, claro, você precisa, o padrão de vida aqui é melhor porque a gente não se sente mal de ter coisas boas porque não existe, assim, uma classe pobre, né? Como tinha na África, você me disse, que é muito triste você ter as coisas e olhar e ver tantas pessoas que estão sendo necessidade, né? E aqui não, todo mundo tem um padrão de vida muito parecido, né? Mesmo quem tem um padrão de vida mais alto, ele frequenta o mesmo lugar com a pessoa que não tem, né? Eu tava falando pra eles que eu amei o restaurante que eu fui, eles já conhecem o restaurante. Então não é porque eu moro aqui 21 anos, tenho uma vida estabilizada e vocês ainda tão construindo, né? Não tem o mesmo poder que eu tenho de ir no mesmo restaurante, eu acho isso o máximo. É o máximo, isso é uma das coisas que quando a gente veio pra cá, a gente tá falando vamos experimentar a Austrália, vamos, né? E chegando aqui, vendo esse lifestyle, essa diferença, a gente se apaixonou, falando não, a gente é aqui que a gente quer criar o nosso filho aí, a nossa filhinha. Excelente. Mas agora conta na prática, como foi assim, vou buscar um emprego na minha área, eu vou falar a verdade, porque ele tá escondendo aqui as coisas. Não falava inglês, gente, direito, tá? Falava inglês, marromeno. Macarroni. E o Tade Brinquete de mim, cara? O que que é? O que que você vai ensinar pro pessoal aqui que foi aquilo lá? Eu vou e pronto? Tô com medo, vou comendo mesmo? Ou tem muita coragem? Conta mais. De novo, vou dar uma de fã aqui, vou falar porque você fala muito sobre isso, os soft skills, né? E o não medo de errar, você tem que dar a cara a tapa. Nós chegamos em outubro de 2017. Tá. E em fevereiro de 2018, tava rolando, março na verdade, começou o Commonwealth, que é um, são jogos aqui. Isso, jogos tipo pan-americanos do Brasil, aqui é o Commonwealth Games. Exatamente. E a gente viu lá os advertisements no Face, então eu comecei a ver, louco, eu tô precisando de gente. E apareceu lá, Cisco System. Eu falei, opa, de novo o inglês, eu falei, Cisco System, esse eu conheço, peraí. Ótimo. Eu abri lá o job description, comecei a olhar, eu falei, ó, aqui eu me encaixo. E mandei. Olha que legal. Eu lembro de duas ligações que eu recebi que eu não conseguia entender o que a pessoa falava. E aí eu falei, bom, eu perdi o emprego. Na terceira, eu consegui entender um pouco melhor, porque eu acho que ele já percebeu que eu não era nativo, e começou a falar melhor, eu entendi, resumo da obra. Lá eu estava o Diego trabalhando no Commonwealth Games, como, o que eu chamaria lá no Brasil, a gente falaria de um low level, ou um trabalho mais simples. De nível mais simples. De nível mais simples. Mas aí que entra, de novo, o soft skills, e entra, de novo, aquela ideia de você saber se vender. O net to work. O net to work. O que você está formando. Exatamente. Dentro do Commonwealth, eu conheci pessoas que me deram, até hoje eu tenho contato, que dão referência a mim para outros trabalhos que eu faço. E foi interessante, eu estava dentro de uma história bem rápida, que entra nas dicas, aí, nos segredos de sucesso dentro da área de TI, eu acho que até em qualquer área. Eu estava numa reunião e um dos gerentes estava discutindo com um project manager e falando que eles estavam com problema, os jogos estavam para começar há uma semana e eles não conseguiam resolver um problema de wireless. Eu tenho uma certificação de wireless que, na época, quando eu tirei em 2015, existiam só quatro brasileiros que tinham essa certificação. De novo, a questão da certificação que te dá um diferencial dentro da área de TI. Sim, claro. Essa é uma outra super dica. Aí eu fiquei ali ouvindo, o inglês ainda é meio ruim, mas eu ficava ali ouvindo. E aí eu percebi que eles estavam tentando resolver um problema, que eu resolvi umas 15 vezes durante a minha carreira. Olha só. Eu falei, peraí, eu vou lá. E eu estava trocando papel de impressora, era isso que eu fui contratado. Aí eu cheguei dentro da sala e falei, se eu me desculpa, posso entrar aí? Desculpa invadir a reunião de vocês? Eu estava trocando papel, mas eu vi que vocês estão com um problema de wireless. Eu sou o CC&E de wireless. Aí o cara falou, CC&E de wireless? Tá bom, eu não conheço nenhum aqui na sala de CC&E de wireless. O que você está fazendo aí, trocando papel de impressora? Olha, eu sou intercambista, estou fazendo aqui, para mim é um sonho poder trabalhar aqui, estudando inglês. E ele falou assim, vem cá, se você resolver esse emprego, eu tiro você do trocar papel de impressora. Se você resolver esse problema. Esse problema, desculpa. Isso. E você vai trabalhar aqui com a gente até o final dos jogos. E foi assim que aconteceu. No final dos jogos, também é um abraço. Obrigada. Que legal. É uma super dica. Mas, gente, tu era corajoso, né? Foi, foi. E interrompeu uma reunião, excuse me, até um mal pra dizer muito importante nessa reunião, que eu não fui convidada. Eu pensei, tem duas orçóis. Ou eu vou ser mandado embora, ou então eles vão me dar uma chance de resolver o problema. Muito bom. Tá vendo? É isso aí do soft skills que a gente fala. É você demonstrar liderança, coragem. É você também saber como se posicionar perante um problema. Ser solucionador de problema. Exatamente. E não ficar apontando o culpado. Ficar olhando pro problema ali e fazendo ele ficar maior. Tudo isso, né, ajuda muito. Muito, muito. Às vezes você fica muito preocupado com as barreiras que você mesmo criou pra você. Que talvez ela não exista naquele momento pra você. Então, nem naquela situação, ou no seu intercâmbio, ou no seu trabalho. E eu acho que você também tá no país certo, né? Porque eu já morei no Japão. Se você fizesse no Japão, seria um absurdo, né? Então, assim, você tá na Austrália em um país... Já pensou? Exato. Na Austrália, que é um país relax, tá no Commonwealth Games, que é uma coisa de esportes, né? Na Austrália. Tá fazendo a coisa certa, no lugar certo. A gente tem que saber, né? Se posicionar. Tem que sentir. E também, você falou bem, por já ter trabalhado também no outro lado, como project manager, ou você sente o tamanho da atenção do outro ali, você percebe ali, eles vão aceitar qualquer coisa. Parece que a coisa tá bem tensa. É isso. Acho que quem vier com uma luz aqui, eles vão aceitar. Foi aí que eu falei, ó, agora é a minha vez. Deixa eu chegar ali. E aí... E aí, dali, foi um trabalho atrás do outro... É, e eu consegui conhecer mais pessoas, trabalhei... Os jogos acabaram, mas eu continuei trabalhando pra uma empresa de telecomunicações aqui na Austrália. E aquilo só foi abrindo portas, porque você também já falou muito isso. Uma vez que você faz o seu networking aqui na Austrália, você faz o famoso break-in, né? Você entrou no mercado, acabou. É, quebra... Abre as portas. Começa a abrir as portas. Isso. Network é um dos maiores segredos pra você ter sucesso na Austrália aqui, né? Então, muitas pessoas usam também, que a gente dá essas dicas na minha mentoria de trabalho, quem acaba de chegar e não tem ainda, um dos caminhos é voluntariar também. Você pode se voluntariar na sua área, falando mal inglês, e ali você foi só com a intenção mesmo de criar amizade, conhecer algumas pessoas, pegar alguns business cards e depois a pessoa te conhecer, né? Passar um, dois meses numa empresa, a pessoa conhece a tua capacidade, que você não teria a chance, mesmo sem ganhar nada, lá na frente você pode estar ganhando muito, né? Uma carta de referência aqui na Austrália não tem preço. É. Eles também, pra mostrar, ali, ano de dar uma carta de referência é bem complicado. É. Você tem que, realmente, é isso que você falou, tem que ter um bom networking, tem que conquistar o teu espaço ali. Verdade. Eu acho que é uma super dica aí pra quem tá chegando. Excelente. Agora, quais são os planos do futuro? Vocês querem ficar na Austrália? Querem. Se a gente quiser, tá tudo certo, a gente tá aí. Isso. A ideia é a gente continuar aqui. Não sei se em Sunshine, queremos continuar em Sunshine, né? Tá. Mas... Onde tiver a oportunidade. Onde tiver a oportunidade, é. As coisas estão caminhando, como você falou, eu tenho que trabalhar hoje, por conta das horas de trabalho... De estudante. ...que o estudante lhe permite, eu consigo trabalhar dois dias e meio em Brisbane. Então, eu vou três dias por semana só pra Brisbane, né? Pra Brisbane. Mas compensa. Isso é uma coisa bem interessante. O pessoal me pergunta, Diego, mas vale a pena você fazer isso? Aham. O pessoal, vale a pena. Como estudante, eu ganho um salário que o meu diretor não ganhava no Brasil. Sim. Porque você é tão qualificado que a sua hora é muito alta. É muito alta. Vale a pena. Certo, em comparação. Tá vendo? Vale a pena. Então, é possível. Eu acabei de fazer um vídeo, inclusive vou colocar o card aqui, dando dicas de como você pode ganhar mais dentro das 20 horas como estudante. Então, essa dica não estava no meu vídeo, tá aqui nele, ó. Se você arrumou emprego na sua área, você é altamente qualificado como o Diego, suas horas valem muito. Então, você acaba podendo trabalhar, né? Isso. Na verdade, mesmo como estudante, você tendo só aquele limite de horas, ainda vale muito a pena. A pessoa pergunta, mas vale a pena você ir pra Brisbane? Vai. 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 Que bom. Eu fico muito feliz por você, pelo seu sucesso. Torço por você e pela Alicinha. Que dê tudo certo pra vocês aqui. Obrigada. Obrigada pela sua colaboração. Eu queria agradecer você aqui na nossa casa. Imagina. Eu tenho que tirar vários selfies hoje aqui pra ela. Vamos tirar muitas fotos hoje. E aí, gente, se vocês quiserem mais informação, quiserem estar em contato com o Diego, talvez ele seja a sua primeira ponte de network. Siga ele aqui, ó, nas redes sociais. Ele dá sempre dicas da área de TI lá no Instagram. E aí, vocês de surf também, tá? Se você surfa, segue ele também. Agora, acho que já dá pra dar umas dicas de surf também. Isso. Ótimo. Então, se você é novo por aqui e você ainda não sabe, eu também sou mentora de trabalhos e carreira aqui na Austrália. Então, se inscreve aqui embaixo na nossa lista de espera. Já temos lista de espera. E aí, você pode também fazer parte disso e virar um sucesso aqui na Austrália, tá bom? Se você é novo por aqui também, se inscreva no canal, deixa um joinha, né? E nos siga no Instagram, porque lá os assuntos são bem diferentes, né? Não, mas assim, eu tenho seguido suas dicas, a questão da mentoria. Eu até sempre comento pro pessoal que me olha, tô com dúvida, Marcia Perceval. Marcia Perceval. Obrigada. Não, não, não. Não fica tentando fazer caminhos tortuosos, não. Vai logo no que vai dar certo. Obrigada. Ai, que amor. Que bom, gente. Então é isso. A gente se encontra no próximo vídeo. Obrigada, Diego. Obrigado. Um beijo. Um beijo pra vocês. E até pra vocês. Tchau. 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 Tchau.